Só que eu vou dizer, a coisa que mais me confunde é as palavras deles, porque eu não tenho maturidade pra palavras japonês. Nenhum homem tem, porque as palavras deles, várias, é uma linha tendo e que beira a putaria. Então tem várias, assim. Arigato gozaimasu, parece que tá pedindo pra gozar mais. Na minha cabeça sempre parece. Tem um que você sai do restaurante, você entra no restaurante e ele fala... Todo mundo junto. Aí quando você sai ele fala, vou gozar mais tarde. Parece que ele tá falando que vai gozar mais tarde. Vou gozar mais tarde. Falei, tá bom, boa sorte. Tem uma que é, vou negar esse macho. Parece que fala, vou negar esse macho. Não parece um gay meio... Ai não, vou negar esse macho. Não parece um gay meio fresco. Vou negar esse macho. E aí eu descobri um aplicativo maravilhoso que chama... Saihai. Saihai. Seihai. Saihai. Seihai. Fala, oi. Saihai. Tá? Eu descobri isso. O que que acontece? Você fala qualquer coisa aqui em português. E aí ele traduz e você só clica e fala pra pessoa. Olha isso. Então fala qualquer coisa, moça. Alguma frase que você quer que eu fale. Não sei. Não sei. Não é muito foda. E aí o que acontece? Eu baixei esse aplicativo lá. Então tem um que eu achei que o taxista ia me dar uma volta. E aí eu coloquei pra ele. Amigo, siga o GPS, por favor. Aí em japonês. Dá o cu e sai. Você viu que tudo parece que eu tá ali? Dê o cu e sai. Dá o cu e sai. Eu tava comprando um celular, um iPhone. Aí o cara perguntou se eu queria com seguro. Aí eu falei... Sem seguro, por favor. Aí ele... É só isso. Teve um dia que eu tava apertado e eu mandei pra ele. Aí eu falei... E aí a gente tava começando uns desafios de só perguntar pro celular e perguntar pros outros. Imagina, um monte de idiota junto. Aí teve uma das perguntas que foi essa. A vagina da japonesa é na horizontal. Não sei por que o cara ficou bravo. Agora, eu vou dizer... Vou dizer um negócio pra vocês. Aconteceu uma coisa lá no último dia. A gente tava indo embora no aeroporto. Que eu falei... Eu não volto aqui que eu não tenho maturidade. Eu vou contar essa história. Não inventei. Eu não inventei. Eu não teria capacidade de...